Quem me chamou que não reclame Eu gosto de tocar tudo, sabá maraca, tumbele, e a capoeira Fira-tumbeu de Terruzai, seu Antônio e Isabel E o meu nome não reclame Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel É o bebê do leu do enxame Na casca do caramuza, vira um talbari, arremi E quem toca o viro, dizia o que tem o céu E o seu Antônio e Isabel E o meu nome não reclame Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel É o meu nome não reclame Se o meu nome não reclame Dona Lila, malaguia É o meu nome não reclame E o meu nome não reclame Emmanuel, Emmanuel É o meu nome não reclame Ele o meu nome não reclame